Então galera, no vídeo de hoje vamos matar dois coelhos com uma caja dada só, vamos ativar aqui o Monet de forma mais completa em dispositivos da linha Poco que já estão aí na MIUI 14 e de quebra não vamos perder os ícones padrão da MIUI e nem as animações. Para quem não está entendendo aí muita coisa, eu vou contextualizar aqui bem rapidinho e como todo mundo já sabe, os dispositivos da linha Poco utilizam aí a Poco Launcher e não é novidade para ninguém que a Xiaomi acaba retirando alguns recursos da Poco Launcher e tem recurso que funciona pela metade como é o caso do Monet aqui. Como vocês estão vendo eu já fiz aqui o procedimento do vídeo e o Monet está aplicado aqui em vários ícones aqui que por padrão ele não é aplicado. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que funciona esse procedimento de você conseguir utilizar o Monet para quem curte aí sem continuar com aqueles ícones padrão da Poco Launcher que são arredondados e que não tem animação também. Mas com esse vídeo aqui você vai conseguir aplicar o Monet aqui ó numa boa e continuar com os ícones padrão da MIUI com as animações e tudo mais. Bom vamos lá. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é o seguinte na verdade deixa eu só colocar aqui os ícones padrão aqui da Poco Launcher e aqui eu vou colocar os ícones padrão da Poco Launcher né vamos lá só para mostrar aqui para vocês como vocês estão vendo aqui galera quando a gente utiliza o tema padrão aqui da linha Poco o Monet até é aplicado só que em poucos aplicativos. Olha só aqui ó por exemplo somente no discador e no mensagens o restante continua aqui tudo padrão e como a gente já sabe esse recurso ele só funciona nativamente né no tema padrão do dispositivo o tema padrão da linha Poco é esse redondo que é horrível. Para vocês que não sabem o que é o Monet ele é um recurso que adapta aí alguns aplicativos né e algumas partes do sistema as cores predominantes do wallpaper que está sendo utilizado mas aqui também a gente tem a opção de predefinir uma cor. Bom vamos lá como eu já falei para vocês nativamente a gente ou opta utilizar o Monet com os ícones redondos ou então você é obrigado a utilizar algum tema que você queira porém não vai conseguir utilizar o Monet até o presente momento era isso que acontecia porém com a dica aqui do vídeo dá para a gente é ficar com os ícones padrão da MIUI que são aqueles quadrados e tudo mais manter as animações né e utilizar o Monet o que é que vocês vão precisar fazer baixar a Poco Launcher que está aí na descrição do vídeo e o aplicativo de temas também a versão mais atual então baixou aí a Poco Launcher e o aplicativo de temas faz a instalação certo você entra aí no gerenciador de arquivos e coloca para instalar os dois vou mostrar aqui para você está aqui o aplicativo de temas e a Poco Launcher é só clicar e instalar isso aqui todo mundo sabe fazer tá nem precisa eu mostrar vamos lá vamos sair daqui entra aqui no aplicativo de temas e aqui vocês vão procurar pelo seguinte tema exatamente esse aqui ó galera então encontrou esse tema coloca para baixar ele tá dizendo aqui que é premium porém você vai assistir somente uma propagandazinha aí para baixar e depois de baixado vocês vão clicar aqui em personalizar e aplicar somente os ícones aplicou aqui somente os ícones olha olha só o Monet aqui já foi aplicado na maioria dos aplicativos que por padrão ele não se aplicaria também aqui a gente consegue continuar com os ícones padrão da MIUI com as animações aqui ó como vocês estão vendo sem nenhum problema galera então é um pulo do gato que daí para utilizar o Monet continuar com os ícones padrão da MIUI e sem perder as animações você pode também alterar aqui a cor que você quer é pré-definida dá para alterar aqui tá coloca aqui o marrom olha só é isso aqui galera já vem por padrão na Mi Launch eu não sei porque a Xiaomi faz esse tipo de coisa que a gente precisa tá fazendo algumas gambiarras né para funcionar coisas que são simples né o recurso já está no sistema já é suportado tanto que com esse tema aqui ele se aplica porém com o tema padrão você não consegue né e a a Xiaomi precisa também dar uma repaginada nesse recurso aqui na MIUI tem a opção aqui também de não utilizar né você pode continuar aqui com o tema padrão né com os ícones padrão aí da MIUI mas já que tem o recurso coloca ele aí para funcionar de forma mais sincronizada digamos assim com as cores e tudo bonitinho né então tá aí galera dica muito top para você que curte o Monet não quer ficar com aqueles esses ícones redondos aí da Poco Launch e também gosta de ter as animações então dá para você ter todo esse pacote aí né do jeito que eu acabei de mostrar aqui no vídeo no mais é isso se vocês curtiram esse vídeo não esqueçam de deixar o like estamos juntos e até a próxima